DJ F.S. Mr. Tyler Minha missão me faz o feliz Servi tipo anjo de guarda Com bonda sinto um cavaleiro Com doce sorriso É guarda brilho tipo beleza You are my desire Lá que deve doio Gá me engolte a fire A first time on your body Let me tell you girl I'ma be your better We're so chomago power Damo com a missa Vai curtir o pane No time no tengo base Dile a semana de fere So panhani Amigo privacidade Purguta control Contrato carinho Suficiente e buta dan Nha curva Tá senti completo Ora cu tocam You take it nova Amigo privacidade Purguta control Contrato carinho Suficiente e buta dan Nha curva Tá senti completo Ora cu tocam You take it nova Let me be your better Lemme be o better, lemme be o better Lemme be o better girl, be o better there forever Lemme be o better, be o better, be o better Ser o gumiño forever Lemme be o better, be o better, be o better Ser o gumiño forever Do os dores dix, alecu BRAVO, urna,יף pito Boa fé, tenho coração que eu viro de lá Tu tá liberta, tenho estresse, porque meu jeito Impressionante, gosto é debo doce e toque Tela, woman, com diversagem é ouvir Amigo, privacidade, por que tá controlando Contrato, carinho, suficiente, puta dan Minha curva, tá senti completo, hora que eu tocando You take nova Amigo, privacidade, por que tá controlando Contrato, carinho, suficiente, puta dan Minha curva, tá senti completo, hora que eu tocando You take nova Let me be your better Let me be your better Let me be your better Be your better, turn, be your better, let's forever Let me be your better Let me be your better Let me be your better Be your better, turn, be your better, let's forever Let me be your better, be your better, be your better Ser o meu melhor forever Lemme biobeda 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 Ser o meu melhor forever Depois de rubani pra bruxo Manta sorriso na leva o mar azul Vão da volta na porta no levantão e só de pus Tipo com gargão cegado, não sustenta o capricho em pus Ami fan de bu black skin e bu body girl Fan de bu lavo e bu toki sabe o combo de mel Tem prisento com joias porque bu desve Bu bu de tachar é tipo bubinho e navi Ami bu privacidade e burgo da counter Contra o teu carinho suficiente e muda-dama Meu corpo tá sentindo completo e hora que eu tocam Midex Pro